E outra coisa que eu vejo também pra galera que critica os dividendos é o seguinte, não, que se eu invisto em uma empresa de crescimento, que ela pega o caixa dela, reinveste 100% nela, o meu potencial de retorno é muito maior. Porém, tem que lembrar que aqui é Brasil, que tem muita empresa que acaba quebrando no meio do caminho, então, de forma, sei lá, se você for ver na parte fundamentalista, realmente, tu pega uma empresa que reinveste e vai continuar crescendo, num cenário lindo, ela vai ser uma empresa gigantesca e vai pagar dividendo. Mas será que essa empresa vai chegar nesse ponto de maturação? Você pega uma empresa que já é muito grande, que já distribui dividendos, é provável que no curto prazo, não vai dar uma porrada, mas sempre vai estar pagando ali, você vai estar reinvestindo o dividendo, e pro Brasil eu vejo que é mais sustentável ter uma estratégia de dividendos do que tentar procurar empresa de crescimento que não paga nada e conseguir fazer com que ela chegue em um estado de maturação de uma empresa de dividendo mesmo, né? Exato, fora que, na minha visão, a análise e a pesquisa desse cara que investe em ação de crescimento tem que ser muito maior, e a insegurança do cara também, porque ele sabe que, por exemplo, pegou uma small cap ali que tá crescendo, tá reinvestindo tudo. Dá alguma merda na empresa, tem alguma notícia no macro também. E aí o camarada chega, pô, e agora? Será que isso aqui vai continuar subindo dessa forma? E o cara não teve nenhuma diluição do risco dele, porque a partir do momento que você recebe dividendo, no final das contas, você tá diluindo o seu risco, você pode pegar esse dividendo e alocar em outra empresa, por exemplo. Fica a seu critério, a empresa pega e fala assim, ó, tá aqui, o dinheiro é seu, você quer fazer o quê com o seu dinheiro? Quer reinvestir? E outra coisa, né? Tem aquele mito no mercado aqui no Brasil que empresa de crescimento, empresa que paga dividendo não cresce. Cara, é uma mentira. Empresa pega de, sei lá, vamos supor que ela tem um... Vamos supor o Banco do Brasil, tá? Hoje tá com um payout de 45%. Ele distribui 45% do lucro, o que ele faz com os outros 55? Tá na empresa, pô, ele reinveste na própria empresa. Ele vai reinvestir naquilo que dá dinheiro, entendeu? Então, é por isso que eu também não gosto de fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário distribui 95% do lucro. Então, como é que ele cresce? Ele vai chegar aqui, Felipe, bate na minha porta aqui, eu preciso de mais dinheiro. E aí, pra mim, já não faz sentido. E outra coisa, né? Por exemplo, cara, eu não gosto muito de preço-alvo, ou então os analistas olham e ficam fazendo valuation e tal. Qual analista que vai conseguir me acertar, se eu quero estar com a empresa daqui a 20, 30 anos, qual analista que vai acertar o valor dessa empresa daqui a 20, 30 anos? Que tipo de análise que esse cara faz? Qual é a projeção que esse cara faz? É muito difícil. Estando no Brasil, é muito difícil. Então, eu prefiro pegar tudo isso aí e jogar fora e pôr no lixo. Porque aí me abre um leque de empresas que são muito saudáveis, empresas que sempre estiveram aí e sempre vão estar aí, sabe? Independente do Felipe estar aqui ou não. Eu posso morrer, meu filho vai ficar com as ações, sabe? Porque são empresas centenárias, muitas delas. Exato, sim. E na questão de fundo imobiliário, então, vamos entrar nessa parte aí. A família Barsi, no final das contas, que eu sempre esqueço se foi o Barsi ou a Luiz que falou. Foi a Luiz que falou, acho. Que acaba sendo o conto do vigário. Então, é risco de renda variável com retorno de renda fixa. Qual que é a sua visão? Você já investiu alguma vez em fundo imobiliário? Nunca chegou? Nunca cheguei a investir em fundo imobiliário. Mas assim, eu sou um cara novo, né? E eu acho que o fundo imobiliário, ele é bom para quem já tem um patrimônio para gerar renda. Entendeu? Então, por exemplo, o cara tem lá, sei lá, dois imóveis. O cara pode pegar e diversificar. Vende os dois imóveis ou vende um. Deixa o imóvel dele lá, se ele não quer se desfazer de um. Vende e pode comprar em fundo imobiliário e aquilo já vai estar gerando renda mensal para ele. Normalmente vai ter um yield muito maior do que o imóvel... Zero imposto. Aham. Cara, sem encheção de saco de imobiliária, isso, aquilo, inquilino. É um saco ter imóvel. E por que eu não invisto em fundo imobiliário pensando no longo prazo? Porque, assim, como eu sou novo, eu acho que o potencial de multiplicação das ações é muito maior. Justamente porque as ações, elas ficam com parte do lucro para investir nelas. A empresa investe nela e vai trabalhar com dinheiro melhor do que eu, obviamente. Por isso que eu estou investindo nela, porque eu quero que ela trabalhe e invista nela para que ela possa crescer. O fundo imobiliário, ele devolve o dinheiro para você. Então ele pega e fala assim, ó, está aqui 95% do lucro. O que você quer fazer? Quer investir na gente? Você vai comprar mais cotas, ok. Só que quando eu precisar de dinheiro, eu vou bater na sua porta e você tem que me dar esse dinheiro de volta. Porque eu não fico com nada para eu investir. Exato, sim. Isso me incomoda um pouco. E só para falar aqui e explicar para o pessoal, não é que eles vão te pedir e você é obrigado a dar. Isso é que eles vão fazer uma subscrição. Então eles vão estar aumentando o seu capital para conseguir fazer novas aquisições, novos investimentos. E caso você não entre nessa subscrição, você vai ser diluído. Então a porcentagem que você tem, vamos supor, você tem 1% do fundo imobiliário. Aí vai ter uma subscrição que vai aumentar em 10% o capital do fundo. Então se você não comprar, você vai estar com uma porcentagem menor do fundo. É basicamente isso. Exatamente. E aí realmente, isso aí acaba sendo ruim. Mas o que eu vejo do fundo imobiliário é que é muito mais fácil do brasileiro que não sabe de nada entender como funciona. E ele paga todo mês, no final das contas. Então acho que para o cara que é muito iniciante e não entende nada, acho que faz sentido para ele iniciar nos investimentos. Conforme ele for adquirindo mais conhecimento, ele vai entender como funcionam as ações, vai entender melhor como funciona já o mercado e talvez já comece a migrar de acordo com a estratégia dele. Então não acho de todo ruim o fundo imobiliário, mas realmente a longo prazo, as ações, por questão de fundamento mesmo, tem um potencial de valorização e de conseguir te remunerar muito maior, né Matheus? É, aqui no final das contas o fundo imobiliário vai te remunerar de acordo com o valor dos imóveis que ele tem. Ele, ah, eu tenho, sei lá, um bid imóvel aqui, eu vou conseguir 0,7%, 0,8% ao mês de aluguel. É isso que ele vai pegar e vai te pagar, vai deixar uma parte na administração ali para pagar as taxas do fundo. E no final das contas, se ele quiser crescer, não tem dinheiro, vai ter que captar no mercado, né? Então acho que é isso. Exatamente. Já nas ações não, né? Você vê o Banco do Brasil, ano passado foi 40% payout. E mesmo assim, ele cresceu para caramba, por quê? Porque ele só distribuiu 40% de todo o lucro. Conseguiu pagar um dividendo muito bom e ainda consegue continuar crescendo, então... E vai continuar pagando, né? Se pegar as projeções agora, estão elevadíssimos para o Banco do Brasil. Exato, é, vai subir, subiu agora o payout para 45%, então acaba que é bem interessante mesmo. Exatamente. Só falta, às vezes, o cara buscar um pouco mais de informação para entender essa diferença, porque se ele não entende, ele vai pensar, não, vou pegar o fundo imobiliário, paga todo mês aqui. E assim, também é uma questão de perfil, tá? Por exemplo, eu não gosto, mas às vezes o cara gosta. Entendeu? O imóvel é a cara do brasileiro. Não adianta, por exemplo, meu avô tem imóvel, meu tio tem imóvel, minha mãe tem imóvel, e eu provavelmente não vou ter durante um bom tempo, por quê? Porque eu não gosto, não é um negócio que me satisfaz, assim, pô, eu vou comprar um imóvel. Não é, eu não tenho esse sonho, mas a maioria dos brasileiros quer ter um imóvel. E fundo imobiliário te permite isso. E outra coisa, pô, eu não vou chegar aqui e comprar um imóvel na Fareia Lima, por conta própria, mas eu posso fazer isso via fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário, ele te permite investir também em bons imóveis, né? Então, fica a critério do investidor, cada perfil precisa olhar ali o que faz sentido pra ele. Mas eu acho que fundo imobiliário é pra quem já tem mais dinheiro e já dá pra gerar uma renda interessante. Até porque, ao meu ver, é até desmotivador, cara. Pô, tipo assim, 10 centavos, 5 centavos e não sei o quê. Eu entendo que é assim que começa. Só que eu acho que se a pessoa estudar um pouquinho mais, ela vai conseguir ali pegar ações, por exemplo, transmissoras de energia, que são estáveis. Cara, tem pouquíssima volatilidade, tá? Fundo imobiliário também tem volatilidade. E você vai, ao meu ver, estar mais seguro, tá? Comprando transmissora do que fundo imobiliário, dependendo do fundo imobiliário. O fundo imobiliário que é monotivo, pô. Então, a melhor pessoa é comprar um imóvel. Direto, em vez de comprar o fundo imobiliário. Vai depender. Então, realmente vai depender ali do tipo de perfil da pessoa. Vai depender muito. Eu não gosto. Entendi essa visão. Acho que, igual, hoje eu tenho fundo imobiliário na carteira, mas se eu estivesse começando ainda mais com pouco dinheiro, não teria mesmo. E agora sobre criptomoedas. Você já falou que já investiu em criptomoedas. O que você vê disso hoje? Você acha que vai ter algum momento que você vai colocar na sua carteira? Como funciona? Provavelmente sim, tá? Até porque eu acho que é interessante ter um pouco de criptomoedas quando você começa a ter um pouco mais de patrimônio, justamente pra livrar ali também o controle do Estado sobre o meu dinheiro, né? Por exemplo, hoje eu não tenho nada fora do país. Então, não tenho nenhum investimento no exterior. Mas eu posso colocar em criptomoedas. Se eu quiser ir pra Rússia, ninguém vai nem saber que esse dinheiro tá comigo. Entendeu? Porque eu posso chegar lá e utilizar esse dinheiro. Ou se eu quiser ir pra China, tanto faz. Provavelmente vou ter. Nunca vai ser uma parcela muito grande do meu patrimônio, mas provavelmente ali uns 5% da carteira eu volte a ter sim, sem problema nenhum. Não agora, né? O Bitcoin aí explodiu. Então, se eu entrar agora, ao meu ver, é um tiro no pé. Eu prefiro comprar as ações. Tem várias ações descontadas, mas eu acho que é um caminho natural até de quem produz conteúdo na internet. Você produz conteúdo na internet? Você tá exposto? Estando exposto no Brasil? Não é tão interessante. Os caras, qualquer hora, desligam a minha conta lá e eu não tenho mais dinheiro nenhum. Entendeu? E ter criptomoedas te dá certa liberdade em relação a isso. Cresci demais. Se eu crescer demais e ficar 2 milhões de inscritos igual vocês, aí muito provavelmente eu vou ter criptomoedas. Entendeu? Aí falam uma merda, a galera vai me cancelar e eu não tenho dinheiro. As criptomoedas, elas te permitem... Você sai do país com a chave na tua cabeça só. Você fica mais tranquilo, entendeu? Mas nunca vai ser um negócio assim, Pô, eu vou ter 50%, 30% do meu patrimônio? Nunca, nunca. Isso... A não ser que realmente vire a moeda mundial, né? A moeda global. Mas o que eu acho muito difícil. Eu acho que uma moeda de troca é difícil por conta da própria blockchain. Então, pra você poder transferir o teu dinheiro, pode demorar a média de bloco ali pra conseguir efetivar a transação é 10 minutos. Imagina, você tá ali comprando alguma coisa e demora 10 minutos pra cair na conta. E outra coisa, né? Quando eu digo criptomoeda aqui que talvez eu vá ter, pessoal, pelo amor de Deus, ou é Bitcoin que eu tô vendo aqui, ou Ethereum, né? Não é tipo assim, ah, sei lá, tal criptomoeda. Não. Ou é Bitcoin ou Ethereum. É, entendeu? Porque é onde tá o dinheiro, onde tá o grosso mesmo são nessas criptomoedas. Então, eu ficaria com essa se fosse pra ter hoje em carteira, seria essas duas criptomoedas, que era o que eu tinha no passado. Que eu tirei justamente pra passar tudo pras ações e focar ali na estratégia. Mas o que eu acho interessante é pro camarada que vai ter Bitcoin, vai ter cripto na carteira, é de fato por conta do fundamento. Quem acha, ah, vou comprar Bitcoin aqui e vou ficar rico. Bitcoin hoje já vale 1.3, 1.2, 1.3, é que varia ali de acordo com o preço, trilhão de dólar. Pra fazer 10x aí valer 10 vezes mais, tem que valer mais que o market cap do ouro. Então, a mesma se meter que a galera teve e comprou lá em 2013, 2014, não vai existir mais hoje em dia. E às vezes o cara se ilude nessa, ele pensa, não, que teve um monte de gente aí que comprou o Daniel Fraga, comprou lá atrás, que o 3.8 tem sei lá quanto em criptomoedas, que eu vou comprar também e vou ter esse mesmo resultado. Você tá muito enganado na minha visão e é questão de ver o básico mesmo. Exatamente. E agora, partindo um pouco mais sobre as empresas, você comentou que Transmissão Paulista foi a primeira empresa que você pegou já com essa estratégia, se eu não me engano, a maior posição da tua carteira. O que você vê sobre a empresa no momento atual? Eu gosto muito da Transmissão Paulista porque ela é responsável por transmitir 90% de toda a energia de São Paulo, se eu não me engano, 94%, se não me falha a memória. 94% é muita coisa. É responsável por transmitir cerca de 30% de toda a energia do país. E a empresa tá presente em 17 estados. Negócio gigantesco, mais de 20 mil quilômetros de rede de linha de transmissão. Hoje não é uma empresa alavancada, tá bem tranquila. Por exemplo, se a gente compara com a Taesa, a Taesa tá muito mais alavancada. Prazo médio das concessões da Transmissão Paulista tá mais tranquilo do que o da Taesa. Não acho que é uma baita oportunidade hoje, mas eu acho que é uma empresa que tá num preço ok. Se você olhar preço teto, tá num preço ok. Gosto bastante da empresa. E assim, Transmissora, cara, é um negócio muito legal porque você tem previsibilidade de receita. Essas empresas têm contrato de 30 anos e as receitas corrigidas anualmente, vai depender do contrato, mas os contratos mais novos são corrigidos pelo IPCA, os contratos mais antigos pelo IGPM. Então, reajusta ali com a inflação, cê blinda o seu capital da inflação e investir nesse tipo de empresa com uma previsibilidade enorme. Previsibilidade receita traz previsibilidade nos dividendos. Então, o que eu busco? Dividendo. Então, pra mim, é uma empresa que faz total sentido. Mesma coisa, mesma coisa cabe na Taesa. Mesma coisa. Só que eu acho que hoje a Taesa tá um pouco mais cara. E o que você vê, além disso, da galera que comenta das concessões da Taesa, que já estão mais próximas. Você acha que pode... Porque eu vejo a galera alarmando de toda forma. Ah, eles acham que, pô, quem controla a empresa não tá sabendo disso. Mas qual que é a tua visão sobre isso? Cara, eu acho que, assim, o importante o pessoal também olhar, por exemplo, quem são os controladores da Taesa? Hoje é a CEMIG e também a ISA, que é justamente a controladora da ISA CETEP, que é justamente a Transmissão Paulista. Então, assim, será que os controladores não chegaram e falaram assim, olha, eu quero dividendo, porque eu, como acionista majoritário, eu quero receber dividendo. Então, ela teve que desembolsar. E outra coisa que eu acho que, assim, que talvez ela tenha... Não esperava, que na pandemia o GPM disparou, inflou, inflou a receita da empresa, a empresa pagou o dividendo pra caramba. Eu acho que ela não esperava que fosse cair tão rápido. Inclusive, tá deflacionando o GPM agora. Acho que, ao meu ver, eles estavam esperando que ia demorar um pouquinho mais. Exato, tanto que no meu aluguel, eu não lembrava se era IPCA ou IGPM. Aí eu tinha visto que nos últimos 12 meses estava negativo. E aí a própria imobiliária chegou e falou, não, teve um reajuste de 1% ou 2%, alguma coisa assim. Aí eu olhei, não, calma lá, que aqui o IGPM está negativo. Vamos diminuir isso aí. Só que, normalmente, nos contratos, se está negativo, eles colocam que mantém o mesmo preço. Aí eu cheguei, não, aqui, ó. Isso daqui está negativo, isso daqui está errado. Aí eles foram lá e me mostraram que o contrato era corrigido pelo IPCA. Aí eu pensei, ah, que merda, me fudiu. Caramba, pelo IPCA? Era pelo IPCA. Pelo que eu vi, tem alguns contratos, depende da imobiliária também, mas o meu contrato antigo de aluguel era IGPM, depois agora esse daí é IPCA. Aí eu pensei, puta, que merda. Isso aí foi por conta da pandemia, né? A galera viu que IGPM começou a deflacionar, porque subiu demais. Então começou... O pessoal, não, vamos trocar, vamos colocar IPCA, que IPCA a gente sabe que vai positivar. Mas, realmente, acho que a própria empresa, ninguém esperava que ia estourar da forma que estourou e depois cair da forma que caiu também, né? E, assim, eu não vejo como um problema, tá? Porque, assim, uma coisa, né? É se fosse uma empresa que não tem previsibilidade de receita. A Thaísa tem previsibilidade de receita. Não... Eu não recordo exatamente números, mas, se eu não me engano, até 2034, 2035, a empresa vai perder 11 ou 12 concessões. Algo assim, concessões importantes. Mas, cara, até lá, tem muito tempo para a Thaísa investir. Ela não precisa ficar só refém também de ir atrás de novos lotes em leilão. Essas empresas podem fazer M&A, né? Podem ir em fusões, aquisições. Enfim, não precisa ficar só refém dos leilões. Mas, o Brasil, ainda, o potencial de crescimento aqui no segmento de transmissão é muito grande, cara. Até 2040 é muito grande. Por exemplo, o Norte e o Nordeste geram muita energia. Está gerando muita energia. Você precisa dissipar essa energia. Você precisa de linha de transmissão. Então, é que esses últimos leilões, todos para cima, assim. É, o que eu vejo que a galera fica meio desesperada é que sai o leilão. Não, que eles têm que conseguir arrematar, têm que conseguir, mas têm que calcular se vai ter uma rentabilidade boa para a empresa. Exatamente. Não adianta ficar comprando por comprar, né? Exato. Às vezes, é até pior se ele comprar mal do que simplesmente não comprar. Um investimento ruim. E, fora isso, tem gente que acaba falando sobre a alavancagem da Thaísa. O que você vê sobre? Cara, é uma empresa que está, de certa forma, alavancada. Eu acho que hoje, relação de dívida líquida sobre ebite dá 3,8 vezes, se eu não me engano. Mas, de novo, é a Thaísa. Uma coisa, se é uma empresa de crescimento, uma empresa do varejo, outra... Cara, não. É uma empresa que tem previsibilidade. Então, ela não vai ficar esperando também a alavancagem subir demais para ela ir fazer novos investimentos. É uma empresa que está com uma alavancagem elevada, mas eu não vejo problema por conta de ser a Thaísa. Se a pessoa olha e fala, pô, é uma empresa que está num setor muito ruim, que tem margem apertadíssima, não tem espaço para crescimento, não é o caso da Thaísa. Eu acho que não vejo problema em relação à alavancagem hoje. Pô, vamos acompanhar. Subiu para quatro vezes? Ah, isso aí também já começa a tirar um pouco o pé do freio. Vai estar comprando, vou segurar um pouco. Só que, geralmente, quando as empresas estão passando por períodos ruins, é onde surgem as oportunidades, ainda mais se o cara é focado em dividendo. Pô, o cara quer comprar a Thaísa 45 ou o cara quer comprar a 35? E, normalmente, vai estar mais barato quando a situação estiver mais incerta, né? Exatamente, exatamente. Ele não vai conseguir comprar uma empresa que está numa situação ótima, uma perspectiva muito boa para o futuro, é um preço muito descontado. Isso não existe também, né? E, para isso, você estuda. Você não sai comprando a torta à direita, entendeu? Você estuda. Você não precisa ter tudo em Thaísa. Pô, acabei de falar, Transmissão Paulista, uma outra empresa. Você pode ir lá. E outra, né? A gente está falando aqui de duas transmissoras. Você pode ir para também, dentro do setor de energia elétrica, tem outros segmentos que você também pode analisar. Sim, exato. Só que, no final das contas, o que eu vejo é que o de transmissão acaba sendo o melhor, com receitas mais previsíveis. Os outros, você acaba tendo que ver outros fatores além desse ali. Sem dúvida.